Boa noite, o JS Notícias começa com uma informação preocupante. Segundo números da polícia militar, Soretama é um dos municípios mais violentos do estado. Na soma do número de homicídios pelo número de moradores, vezes um montante de 100 mil habitantes, poucas cidades tiveram um percentual de mortes violentas maior que essa cidade. Soretama é um dos municípios mais violentos do Espírito Santo. A cidade ainda é nova, possui apenas 12 anos de emancipação política. Mas segundo as estatísticas, o índice de homicídios registrados no local é preocupante. Somente em 2011, 28 assassinatos foram registrados em Soretama, 8 a mais que no ano de 2010. E o número preocupa, além da população soretamense, a polícia militar. É um dos maiores do nosso estado, então já acendeu a luz vermelha na polícia militar. A gente vai começar agora a adotar algumas ações para que, nesse ano agora de 2012, a gente consiga agora ter uma tendência de queda, reduzir esses índices. Algumas ações já estão sendo realizadas, como por exemplo, operações de abordagens, intensificando operações de abordagens. Nós temos a previsão agora, depois do carnaval, a chegada do efetivo recém-formado pela polícia militar. Então, se tudo correr dentro do nosso planejamento, nós vamos mandar um efetivo maior para lá, aumentando assim a acessividade. Todos os casos de homicídios registrados no município estão ligados ao tráfico de drogas e, na maioria dos casos, o envolvimento de menores de idade. Para a polícia, a falta de referência familiar é o principal fator da participação de crianças e adolescentes no mundo do crime. Às vezes, o pai não fica em casa, a mãe não fica em casa, então esse menor, às vezes, vai crescendo. Às vezes, a referência dele não é a família, e sim aquele colega lá na rua. Então, ele acaba achando bonito ser traficante, ele acha que é interessante, acha que ele vai ganhar dinheiro sendo traficante. Muitos também, às vezes, não têm uma formação educacional para poder acessar o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho hoje está exigente. Existe muita vaga de trabalho, só que essas vagas são mão de obras qualificadas. Às vezes, esses jovens não estão sendo qualificados de forma correta para poder acessar esse mercado de trabalho. Então, ele acha que a via do tráfico, a via do crime, é uma via mais fácil para ele ter uma ascensão social. De acordo com um balanço divulgado pela Polícia Militar, em 2010, 13 armas foram apreendidas em Soretama. Já em 2011, foram 32. A quantidade de apreensão de drogas também aumentou. Foram 14 apreensões registradas em 2010 e 24 em 2011. E o que mais chama a atenção é o número de tentativas de homicídio. Em 2010, foram registradas 41 e, no ano passado, 61 tentativas.